Com a mais gata do jet me deito, beat do moica na track eu levanto, guess who's back Papo do pai ser o homem do ano, com a mais gata do jet me deito, beat do moica na track eu levanto, guess who's back Fica interessante o que vocês querem ver? Sangue! A batalha é pessoal aí que fica interessante o que vocês querem ver? Sangue! Eu sou o Shade, rapaziada, não se engana, o Shade vocês não lembram, substituto do Brenos quando ele sumiu só por duas semanas Rima que é boa, sabe nessa levada, agora você tá fudido o Brenos porque eu vou ter que soltar todas as suas decoradas Olha a aparência do Brenos, rapaziada, sabe ele não se vinga, cara esse daqui é o Brenos ou saiu do puro sul, cai a cara do murica Sabe a do como é que eu faço, rima que é boa agora aqui nessa levada, depois que ele ganhou do pône dele que é o Breno que acabou as decoradas Mas calma, que eu já faço o verso calma, que você pode vir, mas sabe que rima agora aqui pra você eu nem boto palma Não bate palma, eu vou te matar, você tá ligado que eu vou te mostrar, você percebeu, não é meu mano, que agora o Shade eu vou amassar Ei, figojo, figo bar, você tá ligado no improvisado, puta que pariu, imitei e o cara é errado Mano, você tá ligado logo a palavra, você percebeu que eu vou te explicar, faço a rima pesada e agora eu vou te falar Eu trago a rima pra informar, pra mostrar, eu vou dizer, caralho, dou trabalho, é fácil fazer o que você sabe fazer Só o primeiro round, barulho pra batalha Por ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno's original Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas do Shade Shade e o ozé e tudo que vai Volta! E aí GB, vai pra trás aí Vai pra trás Vem geral família, levanta a mão pra cima e vamo vir naquela vibe moça Vem, 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 então faz a pose Olha o flash, mata esse cara no track, mata esse cara no track E faz a pose Olha o flash, mata esse cara no track, mata esse cara no track Fala 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 Eu sou de Guarulhos, eu não tenho foco, sou o único que não tem o titulo de Trap Star Breno, na moral, Breno Fonseca, nessa rima sabe que você se vira Guarulhos já abandonou você, se eu fosse você botava seu Breno e rimava lá no Ibira Rima que é boa agora aqui quem diria, só conseguiu um hype aqui em Guarulhos pela construção Mas lá fora em São Paulo ninguém te conhecia Guarda de rima rapaziada, quem gostou das rimas de Shade faz muito barulho Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de Breno